9, 4, 6. Macedo e Macedo, o seu concessionário Toyota para o distrito de Viana do Castelo. Estamos com 21 minutos depois do sinal das 9 da manhã e está na altura de conferirmos o nosso Minuto Aromático nesta quinta-feira. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas vivas. O mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático. Ora bem, neste Minuto Aromático a Cristina prometeu-nos nem mais nem menos do que surpreender com uma erva diferente em aspecto sabor e aroma. Olá Cristina, muito bom dia. Antes de mais, já se sente verdadeiramente aqui no estúdio precisamente esse aroma agradável a ananás. Bom dia Rui, sim é verdade. A salva ananás tem um aroma característico e intenso ao ananás, tal como o nome indica. Eu acho que o Rui devia provar. O Rui gosta de ananás? Eu já sabia que tinha um desafio destes pelo caminho. Por acaso gosto muito de ananás. Devo dizer que gosto. Então veja se não é parecido. Vou experimentar. Ele, de facto o cheiro não é, não me é de todo desconhecido para começar. Sim, de facto tem uma, para além do aroma tem de facto um paladar muito semelhante ao ananás. É um aroma intenso, é doce e refrescante. Sim. Isto por exemplo deve funcionar bem com bebidas, digo eu. Sim, a salva ananás é ideal para refrescos, batidos, coquetéis, licores, ou seja, é perfeita agora para este tempo ainda de verão de calor. Também é um excelente aromatizante para bolos, para doçaria e até mesmo para gelados. E dá por exemplo para acompanhar com pratos de carne e de peixe, dá para sugerir por exemplo algum deles? Sim, também combina muito bem com carne de porco, pato e também com legumes. Muito bem, portanto temos aqui uma erva, como é que eu vou dizer, transversal, dá para utilizar em muitas coisas. Se bem me lembro, a salva mais comum tem ótimas propriedades terapêuticas também. Esta salva ananás tem tanto de sabor como de benefícios saudáveis também, e Cristina? Sim, isso é com todas as ervas aromáticas, todas elas têm tanto sabor como de benefícios saudáveis e a salva ananás não é exceção. Então, a salva ananás é uma erva digestiva, utilizada para combater náuseas e azia e também para combater a ansiedade e reduzir a pressão arterial. Muito bem, são tudo ótimos benefícios em relação a cuidados, para quem queira ter este tipo de planta lá em casa, que tipo de cuidados é que deve ter com ela? A salva ananás deve ser regada com alguma moderação, não tolera solos muito úmidos, por isso não devemos regá-la em excesso. Muito bem, ficamos aqui com estas dicas. Acrescentam sabor e embelezam os pratos, é uma das, enfim, seguramente uma das características desta planta. O que mais é que nos podes contar sobre a salva ananás? Sim, a salva ananás tem umas flores com muitas ervas aromáticas, as flores que dão as ervas são comestíveis. As flores da salva ananás são comestíveis, são muito bonitas e têm assim um sabor doce, são bastante agradáveis. Muito bem, como eu dizia, então embelezam definitivamente os pratos e acrescentam sabor às nossas comidas. Para a semana, que erva aromática é que a Cristina nos vai trazer? Eu vou trazer uma erva aromática que não é muito conhecida, mas que normalmente quando participamos em eventos as pessoas adoram, porque é muito bonita em termos de aspecto, que é o sorrel dos bosques ou então trevasedo, que também têm umas flores muito bonitas e que também são comestíveis. Muito bem, ficamos na expectativa, eu devo dizer que esses nomes não me dizem nada, enfim, de início de conversa. Ficamos na expectativa para a próxima semana, então descobrir precisamente estas duas ervas aromáticas aqui no nosso Minuto. Muito obrigado, Cristina, até para a semana então. Adeus, até para a semana. Minuto Aromático Uma oferta Aromáticas Vivas O mais fresco da sua cozinha Aromáticas Vivas Produção de ervas aromáticas biológicas Visite aromáticasvivas.com Ou encontre-nos num supermercado perto de si Minuto Aromático O Minuto Aromático é uma oferta Aromáticas Vivas O mais fresco da tua cozinha Aromซťá Arom Directory Aromático Aromático Aromático